Alô meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a marmita congelada. Vocês sempre perguntam pra gente como que a gente faz, qual é o passo a passo, as receitas. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, desde o início, como que a gente prepara, como que a gente se organiza pra fazer, os cardápios. Então, assista esse vídeo até o final e já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Então pra mim fazer marmita, basicamente eu vou utilizar essas coisas aqui. Então tem frango aqui, peito de frango, tem frango moído também, que eu vou fazer hamburguinho de frango. Tem carne moída aqui, que na verdade eu esqueci de deixar pra descongelar, ó, tá até congelado aqui. Então eu vou preparar ela depois. Então é o frango, a carne, tem os legumes, né, tem a cenoura, tem brócolis ali, tem mais coisas, né, que eu não coloquei tudo aqui em cima da mesa. Tem batata doce, tem cebola, tem abóbora japonesa. Então o que eu vou começar a fazer agora? A primeira coisa que eu vou fazer é separar os peitos de frango, porque alguns eu vou cozinhar na panela de pressão, porque eu vou fazer frango desfiado, e alguns eu vou fazer filé de frango mesmo. Então agora eu vou separar os peitos de frango, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. E também pra mim me organizar, o que que eu fiz? Eu fiz uma listinha aqui pra mim me organizar. Então eu tenho as proteínas, que são as proteínas que eu vou usar? Filé de frango, frango desfiado, hambúrguer de frango e carne moída. Então são isso aqui as coisas que eu tenho que preparar. Aí de legumes, eu vou usar cenoura, brócolis e espinafre, que eu vou fazer com milho. Aí de carboidrato, eu vou fazer kabocha, que é a bálbora japonesa, batata doce, arroz, purê de batata e também vou fazer massa de panqueca, que eu vou fazer panqueca pra me enrolar com carne moída e frango desfiado. E aqui são coisas que eu tenho que preparar tipo uma mise en place, sabe? Pra ficar mais fácil pra mim me organizar. Então eu tenho que cortar a cebola, picar o alho, picar a cebolinha e triturar a aveia que eu vou fazer, a panqueca, com aveia. E também tem que preparar o molho pra panqueca, que eu ainda não decidi se eu vou fazer molho branco ou molho vermelho. Então tendo isso daqui, eu consigo lembrar tudo que eu tenho que fazer. Então às vezes eu fico meio perdido, porque são muitas coisas pra fazer. Então olhando isso aqui, eu tenho uma noção do que eu preciso fazer e qual que é a sequência mais ou menos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é cuidar dos frangos. Aqui tem sete bandejas e peito de frango. E cada bandeja tem dois peitos de frango. E cada bandejinha tem aproximadamente 500 gramas de peito de frango. Então no total aqui são um, dois, três, três quilos e meio de peito de frango. Então metade eu vou separar pra mim fazer o frango desfiado. E metade eu vou separar pra mim filetar ele. Coloquei todos os peitos de frango nesse bowl. E uma dica que eu dou pra vocês, se vocês forem fazer marmita congelada também, É ter bastante bowl grande. Que nem eu tenho esse daqui, eu tenho esse e aqui embaixo eu tenho mais um. Então eu tenho esses três aqui e mais alguns pequenos que me auxiliam também Pra mim colocando cebola, pra quando eu preparo algumas coisas, colocar dentro do bowl. Então tenha bastante bowl que isso facilita bastante. Pra quem mora no Japão, esses bowls aqui eu comprei tudo na Daiso. Então voltando aqui pro frango, eu vou tirar a pele dele agora. Tá com pele aqui ó. Então eu vou pôr aqui na tábua, eu vou tirar a pele de todos. E depois que eu tirar a pele de todos, eu vou colocar alguns na panela de pressão. E outros eu vou filetar e já temperar. E depois eu vou montar a mise en place. Porque eu gosto de preparar o frango primeiro, por quê? Porque eu gosto de temperar ele pra ele pegar o gosto. Porque a hora que eu for preparar ele, ele já tá bastante tempo com o tempero. Então ele fica bem saboroso. Eu também gosto de colocar limão pra temperar. Então eu vou fazer isso agora, eu vou tirar a pele de todos. Já tirei toda a pele do frango, deu tudo isso daqui. E eu podia simplesmente jogar fora. Mas o que acontece? Eu não sei quando que eu vou jogar o lixo fora. Então se ficar aí no lixo, ele vai cheirar forte. E o que que eu faço geralmente quando eu tiro a pele de frango? Pra mim não tem nenhuma utilidade. Então eu pego água quente, pra não ficar cheirando forte no lixo. Jogo água quente pra ele cozinhar aqui ó. Pelo menos ele dá uma cozinhada, daí eu jogo no lixo assim. Pelo menos ele não fica cheirando forte no lixo. Só deixar ele aqui reservado no cantinho agora dentro da pia. Deixa ele cozinhar aí um pouquinho. E agora vamos separar os frangos para fazer frango desfiado. E separar a outra metade pra gente filetar eles. Fazer marmita congelada sempre leva muito tempo. A gente começou a fazer, era 6 horas. Eu só tô mexendo com o frango, já se passou meia hora. Também eu tô gravando pra vocês. Então isso acaba levando um tempo a mais. Então tudo que você puder fazer pra agilizar e ganhar mais tempo, melhor vai ser. Então o que que eu fiz aqui? Eu preciso filetar esses frangos. Enquanto eu vou filetando esses frangos, eu já vou colocar esses frangos na pressão. Pra eu poder fazer frango desfiado. E também, já tirei os brócolis que estavam no freezer pra ir descongelando. Esses brócolis aqui, a gente comprou eles, são congelados. Então aqui, ele vai descongelando e na hora de eu preparar eles, vai tá muito mais rápido. Então tudo que você puder fazer pra agilizar, faça. Porque depois que eu fizer isso aqui, filetar e temperar, aí eu vou preparar a mesma praça. Eu vou picar todas as cebolas, vou picar bastante alho. Pra quando eu preparar as coisas, já vai tá tudo picado. Aí eu não preciso ficar parando pra picar toda vez. Então agora, o que que eu faço pra mim? É fazer o frango desfiado. Então os frangos aqui, deu 7 peitos de frango. Eu coloco 2 folhas de louro. Coloco sal e óleo. Tem gente que fala que não precisa pôr óleo. Eu sempre coloquei óleo, eu não vou mudar minha receita. Então eu faço assim. Então é folha de louro, sal e óleo e coloco água. Coloco aqui uns 3 dedos, 4 dedos até cima do frango aqui. E coloco na pressão. Depois que pegar a pressão, eu deixo 20 minutos. Aí depois eu tiro a água. Bom, o frango já tá na pressão. Agora é só esperar 20 minutos. Depois que ele pegar a pressão, aí eu desligo o fogo. Aqui como vocês já viram, eu já comecei a filetar o frango. E como que eu faço os filézinhos? Por que que eu faço eles tão pequenininhos? Primeiro eu pego o peito de frango e eu vou cortando ele, né? Eu coloco a mão em cima, depois eu passo a faca embaixo e vou tirando quantos filés eu conseguir. Que fica uma espessura legal. Ó, ficou uma espessura mais ou menos assim ó. Tá vendo? Não ficou tão fino, mas também não ficou grosso. Então, o que que eu faço? Eu pico ele em filé e depois corto em tiras. Por quê? Não cabe ele, o filé inteiro, na marmita. Eu coloco assim pra ficar mais fácil de encaixar na marmita. A hora que a gente for montar a marmita, no final, vocês vão entender melhor por que que eu faço desse tamanho aqui. Então agora eu vou fazer isso com todos os peitos de frango. Vou pôr ali e vou temperar ele. Acabei de picar os filés e o frango tá começando a pegar pressão agora. E uma coisa que ajuda muito a você se organizar é ter um timer. Esse timer aqui, eu já programei 20 minutos. Então a partir de agora, 20 minutos, ele vai me avisar. Aí eu tiro o frango da pressão. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou temperar o frango. Pra temperar, você pode temperar com o seu gosto. O que eu gosto de usar é sal, pimenta preta, alho e limão. Limão não toque muito especial. Então agora eu vou temperar e vou começar a preparar o mise en place. O frango já tá bem temperado, já tá bem cheiroso. Agora eu vou passar um plástico filme aqui em cima e vou deixar na geladeira pra mim preparar as outras coisas. Só depois eu vou terminar de fritar eles na frigideira. E lembra que eu deixei aquele frango ali, ó? Ele já cozinhou na água. Também eu vou jogar ele fora. Então eu vou jogar ele fora. Vou passar o plástico filme aqui. Vou colocar na geladeira. E vamos para o próximo passo. Já coloquei a frango na geladeira e também já deu tempo da panela de pressão. Inclusive aqui o timer já apitou. Eu já desliguei a panela de pressão. Só que agora eu tô um pouquinho atrasado porque eu preciso preparar a mise en place. O que é a mise en place? Nada mais é do que eu deixar alguns ingredientes prontos, né? Picar a cebola, picar o alho, picar a cebolinha. Porque eu vou precisar desses ingredientes agora. Porque eu vou preparar o frango desfiado primeiro. Também era pra preparar a carne moída quase no mesmo tempo. Só que eu fiz a cagada de não descongelar a carne moída a tempo. E ela tá aqui fora descongelando. Então eu vou me atrasar um pouquinho por causa da carne moída. Então agora eu vou preparar a mise en place. E depois eu vou começar a fazer o frango desfiado já. Aqui eu piquei alguns dentes de alho. Alguns não, né? Vários dentes de alho. Porque eu não sei quanto eu vou precisar. E se eu precisar já tá descascado. É só amassar ele com esses aqui depois. Aí aqui tem três cebolão, né? Não é nem uma cebolinha. É um cebolão. Olha o tamanho dessa cebola aqui. E onde que eu vou usar a cebola? A cebola eu vou usar pra fazer o frango desfiado. Pra fazer a carne moída. E pra fazer o hamburguinho de frango. Então são esses três. E eu gosto de usar bastante cebola. E outra dica também é sempre tentar utilizar temperos naturais, né? Que nem o alho, cebola, cebolinha. Esse também aqui, ó. É pimenta preta. Esse aqui é pimenta preta, só que em pedacinhos maiores, né? E esse aqui, ó. Esse aqui também é alho. Só que esse aqui é alho em pó. Eu gosto tanto de alho. A Kemi também, que a gente... Além de usar esse alho aqui, às vezes eu utilizo esse. Porque eu gosto que fica com bastante gosto de alho as proteínas. Então agora eu vou picar a cebola. E pra picar a cebola, eu gosto de pedaços pequenos. Então eu utilizo isso daqui, ó. Isso aqui é um triturador de legumes. Eu posso triturar cenoura, cebola, qualquer coisa aqui. Então eu vou triturar acendo a cebola aqui. Consegui picar a cebola. Descasquei o alho e também piquei a cebolinha. Então tá tudo pronto aqui. Os temperos, né? Então quando eu precisar, já vai estar pronto. Mais fácil de eu pegar. E aqui tá o meu frango. Lembra que eu coloquei a folha de louro? Olha como a gordura gruda na folha de louro. Tá vendo? Aí agora a folha de louro eu posso jogar fora. Deixa eu deixar no cantinho da pia aqui. E vou tirar os peixes de frango. Eu vou deixar eles aqui num prato. Colocar todos eles aqui. E eu vou aproveitar essa água do frango. Pra duas coisas. Eu vou usar a água do frango pra temperar o próprio frango. Opa. E também vou usar a água do frango pra mim fazer o arroz. Então deixa eu tirar o frango aqui. Eu já mostro pra vocês. Deixei a água do frango aqui nessa jarra. E coloquei o frango de volta na panela de pressão sem nada. Sem a água. O que eu vou fazer agora? Eu vou tampar com a tampa da panela de pressão mesmo. E vou chacoalhar a panela porque é assim que eu desfio o frango. É o jeito mais fácil e mais rápido de desfiar frango. Eu vou mostrar pra vocês. E depois de ficar sem ar, vamos ver como ficou aqui. Ó. Assim, gente, é muito mais rápido pra desfiar frango. É prático, rápido. E só fica um pouco sem ar. É um pouco normal. Porque tem que fazer bastante força pra chacoalhar a panela. Mas tá tudo certo. Então como o frango já tá desfiado, agora eu vou começar a temperar ele. Como tá tudo pronto ali também pra mim usar, eu vou temperar ele. Então eu vou usar sal, pimenta do reino. Alho, cebola, um pouquinho de cebolinha. E também eu vou usar um pouquinho do próprio caldo do frango. Então o primeiro aqui, que é o filé de frango. O filé de frango já tá temperado, já tá filetado. Já tá pegando o gosto, já tá dentro da geladeira. Depois é só fritar ele. O frango desfiado é o que eu tô fazendo agora. Eu vou temperar ele. O hambúrguinho de frango eu vou começar a preparar. E a carne moída também. A Kemi vai me ajudar agora. Ela vai preparar os legumes e os carboidratos. A gente vai fazer o arroz. O arroz eu vou usar a água do frango. Por isso que eu vou fazer o arroz agora. E aqui, ó. Já dei check. Cortei a cebola, piquei o alho, piquei a cebolinha. Falta só triturar a aveia. Isso aqui que vai fazer é a Kemi. Então agora eu vou temperar o frango desfiado. Eu acabei de jogar o frango dessa panela pra esse bowl aqui. Por quê? Porque eu vou temperar aqui primeiro. Só que antes eu preciso colocar um pouco de óleo, cebola e alho. Vou esperar dar uma fritadinha na cebola e no alho. Vou jogar um pouco de sal pra ajudar a cebola a suar um pouco. E a hora que a cebola começar a ficar mais transparente, aí eu venho com frango e com mais temperos. O que eu tô mostrando pra vocês aqui, o tempero do frango, é o meu jeito, né? Vocês podem temperar o frango do jeito que vocês quiserem. Mas lembrem só de usar temperos mais naturais, né? Cebola, alho, sal, pimenta do reino. Então eu vou temperar do meu jeito aqui. Vocês podem temperar do jeito de vocês. Isso não vai influenciar em nada. Já coloquei a cebola, já coloquei o alho, já coloquei o frango aqui. E se vocês perceberem, ele tá muito branco e parece que tá um pouco seco, né? Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar esta cebolinha. Ó, aqui me tá descascando a batata aqui, ó. Dá um oi aí. Apareceu agora. Apareceu agora. Então eu vou colocar a cebolinha, vou colocar um pouquinho da água do frango e vou colocar um pouquinho de páprica, pro frango não ficar tão branco assim. Então é assim que eu vou temperar o frango. Se você quiser também, você pode colocar milho, também fica gostoso. O que você acha de colocar milho dessa vez? Pode ser. Pode ser? Então eu vou colocar o milho então, tá bom? O frango desfiado já ficou pronto, já tá bem temperado, já deu uma outra cor nele, já deu uma outra cara, coloquei cebolinha, coloquei páprica. Então ele tá bem saboroso, já experimentei, já vou desligar aqui. A Kemi agora, ela tá fazendo o arroz e ela tá colocando ali, ó, a água do frango. Ela vai cozinhar o arroz com a água do frango, que o arroz fica mais gostoso. E também já descascou as batatas. Então, o frango desfiado tá pronto. Deu um check. Agora eu vou fazer... O arroz também check. O arroz também tá pronto, né? Então eu vou chamar aqui o arroz aqui. Agora eu vou descascar a cenoura. Pode descascar a cenoura? Então, enquanto a Kemi vai cuidando dos legumes e dos carboidratos, agora eu vou começar a preparar o hamburguinho de frango. Vou deixar ele temperado também. E pra fazer o hamburguinho, o que eu vou fazer? Aqui tem frango moído, eu já comprei ele assim já. Então aqui tem mais ou menos, em total, né? Com as três bandejas, tem mais ou menos um quilo de frango moído. Eu vou usar o quê? Dois ovos. Aqui eu vou usar o sal, cebolinha e cebola. Como a cebola já tá triturada, eu não vou triturar ela mais ainda, porque ela já tá bem fininha. Só que o alho e a cebolinha, eu não quero que eles fiquem grandes. Então o que eu vou fazer? Eu tenho esse triturador aqui, tá o alho e a cebolinha aqui. Eu vou triturar eles aqui pra ele ficar bem fininho, pra ele poder temperar. E eu vou colocar tudo no bowl, todas essas coisas aqui. Aí depois eu vou colocar mais sal e pimenta preta. Frango moído, um. Frango moído, dois. Frango moído, três. Ah, eu esqueci de falar, mas também vou utilizar aveia. Então eu coloquei aqui, ó, os três frangos moídos. Então primeiro eu vou triturar esse alho aqui com a cebolinha. Olha como ele fica bem trituradinho. Você pode usar as ervas que você quiser aí pra fazer o seu hamburguinho. Não sei se é hamburguinho, se é um nugget. A gente chama de hamburguinho porque a gente faz meio que um hamburguinho, né? Uhum. Agora eu vou colocar cebola. Ó, com um punhado de cebola, já tá picado já. Dois ovos. Vou colocar farelo de aveia, mas quanto? Não sei também. Vai meio que a zóia. O jeito é ir colocando aos poucos, né? É, vai colocando aos poucos. Ó, eu acho que é mais ou menos... Mais um pouquinho, vai. Vai, mais ou menos isso daqui. Agora eu vou colocar o sal. Também é a gosto. Pimenta preta. Pronto. É isso daqui. Agora é só misturar tudo aqui. Eu vou misturar primeiro com a colher no começo. Eu já me liguei tudo a mão já. Então eu vou misturar com a colher aqui. E depois eu vou ter que misturar com a mão. Não tem jeito. Ó, tá vendo? Eu tive que colocar mais um pouquinho de aveia. Ele ficou mais ou menos assim. Ele gruda na mão mesmo, tá? Não tenta colocar tanta aveia assim, senão vai ficar uma porreta depois pra comer. Ele gruda na mão mesmo. Só que na hora de a gente colocar na frigideira com um pouco de azeite, pra gente montar um hamburguinho, eu tenho uma técnica que não gruda na mão. Aí eu mostro pra vocês. Mas ele ficou assim, ó. Tá vendo? Agora eu vou deixar ele aqui pegando o gosto. E o que eu vou fazer agora pra ganhar tempo? Enquanto ele pega o gosto, eu vou ter que preparar, deixa eu ver a listinha aqui. Eu vou fazer a carne moída agora, porque eu vou usar a panela pra fazer depois o purê de batata. Como a gente não tem tanta panela e os fogão do Japão só tem duas bocas, olha aqui. O fogão do Japão só tem duas bocas, então eu também tenho que pensar nisso. Então uma eu vou fazer a carne moída, e a outra eu vou fazer a panqueca. E depois que eu usar a panela da carne moída, eu vou fazer o purê de batata. É uma loucura assim, mas vai saindo assim. Dá trabalho, mas vale muito a pena depois, né? Enquanto isso, o que eu tô fazendo? Eu vou colocar essa cenoura no micro-ondas. Porque assim é mais fácil de cozinhar ela, e fica muito gostosa na marmita. Então o que eu faço? Eu coloco esse papel toalha, que é esse daqui. Enrolo na cenoura, pra ver se eu vou conseguir fazer isso. Eu vou enrolar aqui no papel. Ixi, ficou a pontinha de fora. Tá difícil, vida. A mãe, eu tô lendo já. A cenoura tá crua, tá gente? Ela tá crua, só descascamos ela. A gente enrola aqui. Depois de enrolar, a gente vai molhar. Eu molhei, eu vou colocar aqui. Isso aqui vai pro micro-ondas. Vai levar mais ou menos uns 4, 5 minutos. É muito rápido. Aí depois a gente só corta a cenoura e tempera ela, e já tá pronta pra comer. Então agora eu vou fazer isso com todas essas cenouras. Enquanto eu estou fazendo aqui a cenoura, eu vou preparar agora. Tem que lavar essa louça. Mas antes disso, eu vou tirar a semente da abóbora e vou deixar ela num cantinho reservado. Eu já dei uma lavada, que a gente usa batata doce com casca. Então eu lavei bem bonitinho. Deixei aqui reservado. E a abóbora também, eu já lavei, tá tudo limpinha. Primeiro eu vou tirar a semente. Depois que eu tirar a semente, eu vou dar uma molhada inteira nela. Depois disso, eu vou pegar um potinho de vidro, vou colocar dentro. E vou fechar com plástico filme. E vou colocar no micro-ondas por 10 minutinhos. E ela já vai ficar bem molinha. E a abóbora já está bem bonitinha aqui. Enquanto isso, então, eu vou lavar essa louça, deixar limpo, para sobrar mais espaço pra gente. Enquanto isso, o Gabriel está fazendo uma carne moída aqui. Tá aqui, ó. O segredo pra carne moída não empelotar, é você ficar mexendo ela até ela começar a cozinhar. Aí ela não vai empelotar. Ó, das coisas que eu tinha picado aqui, né, a cebola, o alho, a cebolinha, eu já usei praticamente tudo. Porque eu já fiz todas as proteínas, né. Foto só essa cebolinha que eu vou usar aqui na carne e usei tudo que precisava. Então, eu vou dar uma organizada aqui e lavar a louça. E a Kemi está lavando a louça aqui do lado e eu vou preparar a panqueca. O que eu vou usar pra fazer a panqueca? Inclusive, eu estou usando o meu próprio vídeo, que tem lá na nossa cozinha, porque eu não lembro a receita de cabeça. E a receita está na descrição. Então, eu vou usar aqui dois ovos, uma xícara de leite, uma xícara de farinha de trigo. Nesse caso aqui, eu não vou usar farinha de trigo, eu vou usar farinha de arroz. Então, eu vou usar farinha de arroz. Mas se não tiver farinha de arroz, pode usar farinha de trigo mesmo. Agora, uma colher de óleo, não vou usar a colher porque eu estou segurando a câmera com a outra mão. Então, vai no zóio mesmo. Colher de óleo, mais ou menos. E sal a gosto. Deixa eu pegar o sal aqui e dar umas pitadas. Então, agora eu vou bater a massa e vou colocar naquela frigideira ali pra gente fazer as massas. E aqui a carne mula está quase pronta, ó. Está evaporando mais um pouquinho da água só e já vai ficar pronta já. Então, agora eu vou bater essa massa aqui. Como vocês já viram, eu já bati a massa. A frigideira já está ligada com o fogo aqui, ó. Então, agora eu vou regar com um pouquinho de azeite. É só pra não grudar mesmo. Então, agora eu venho com a ajuda de uma concha aqui. Não, cuidado, ela está meio baixo. Vai me arrebentar aqui. Será que vai? Acho que vai. Ai, pingou ali. Ainda bem. Jogo aqui. Põe de volta. Aí passa assim, ó. Mais um pouquinho aqui. Isso aí. Aqui é bem rápido. Agora, com a ajuda de uma espátula de silicone. Geralmente o primeiro sempre gruda, né? Mas se bem que isso aqui não está grudando não, ó. Está dando certo. Ó, é bem rapidinho. Aí eu já vou virar ela. É bem rapidinho, porque o fogo está alto. Só pra dar um susto. Então, eu vou fazer isso com toda essa massa aqui agora. Como eu falei pra vocês que a gente tem que fazer de tudo pra ganhar tempo. Enquanto eu estou terminando de fazer a massa de panqueca aqui, ó. Foto mais um pouquinho. Aqui do lado, lembra que a Kemi já hoje estava se cascando a batata? Então, eu não fiz o purê de batata antes. Porque como eu só tenho essa panela grande aqui, eu precisava fazer carne moída. Então, a carne moída já está pronta. Coloquei ela em outro bowl. E agora eu vou começar a fazer o purê de batata. Então, pra fazer o purê, é a batata, água, sal. Vou esperar cozinhar. A hora que eu espetar o garfo e eu ver que a batata já está mole. Aí eu desligo o fogo, amasso a batata, coloco um pouquinho de leite, sal e manteiga. Mas eu vou mostrar pra vocês. Então, agora eu vou terminar de fazer a panqueca aqui, enquanto a batata vai cozinhar na água. Bom, a massa da panqueca já ficou pronta. A batata está cozinhando aqui ainda, ó. Ela ainda não está pronta. A Kemi, ela voltou a cuidar dos legumes. Enquanto isso, como eu tenho uma boca de fogão livre aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou preparar o hamburguinho de frango. Lembra que eu já tinha temperado ele? Então, agora eu vou voltar ele pra cá e vou começar a fritar os hamburguinhos de frango aqui. Então, aqui eu peguei uma frigideira, coloquei um pouquinho de azeite. Tá vendo? E agora, esse hamburguinho de frango aqui, enquanto eu tava fazendo a massa da panqueca, tô cozinhando a batata, eu deixei ele no freezer. Por quê? Porque assim ele fica um pouco mais durinho e ele não fica tão pegajoso. Agora, eu vou molhar uma mão com água e vou fazer o formato e vou colocar aqui, porque assim ele não gruda. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui. Então, aqui, com o fogo ligado já, eu vou molhar minha mão. Com a mão molhada mesmo, eu pego aqui o meu hamburguinho, o meu frango moído, faço uma bolinha e depois eu vou amassando assim, ó. Tá vendo, ó? Ele não gruda na mão, ó. Faz do jeito que você quiser, quadrado, triângulo, redondo. Ó, tá vendo? Aí eu coloco aqui na frigideira. Não gruda, tá vendo? Quando você achar que tá começando a grudar na mão, aí você molha a mão de novo. Aí depois é só virar ele assim, ó. Dá uma apertadinha. Aqui você pode deixar o fogo de médio pra baixo, porque senão ele não cozinha por completo a carne. O frango moído. Vai virando, desvirando até ele dar uma douradinha, ó. Esse tá no ponto ideal, ó. Ficar nessa cor aqui, mais ou menos. Gente, eu fiz a cenoura como o Gabriel pediu, só que o que acontece? A cenoura, a parte de cima, ela é grossa e a parte de baixo, ela é fina. Então o que acontece? Cozinhou demais a parte de baixo, ela tá muito mole. E a parte de cima tá dura ainda. É que quando eu faço, eu esqueci de falar pra você. Geralmente, ou eu corto aqui, ou eu deixo um tempo a menos e arranco essa parte e depois continuo o cozimento com aquela parte, né? Porque ficou muito mole. Aí o que eu fiz? Eu cortei as cenouras antes, aí coloquei plástico filme, um pouco de água embaixo, coloquei sete minutinhos ali e já tá tudo mole, ó. Eu acho que do jeito que você faz, é melhor do jeito que eu faço. Porque assim, do jeito que você faz, cozinha por igual. É, cozinha por igual, assim, eu acho que é mais fácil. Hamburguinho de frango, ok, check, agora vamos fazer o purê de batata. Ó, a batata, tá vendo, ó, olha como ela entra facinho, ó. Tá vendo como ela entrou fácil? Então tá no ponto. Então agora eu vou tirar essa água, vou pegar essa batata, eu vou passar pra esse bowl aqui e vou amassar a batata e colocar o resto dos ingredientes pra gente poder fazer o nosso purê. Ó, e como vocês podem ver, a batata, ela tá bem molinha, ó. Olha como ela desfaz no garfo. Então eu vou ter que fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, eu vou ter que amassar tudo com o garfo e depois eu vou colocar leite, sal e manteiga. Então deixa eu amassar ela primeiro aqui, pra eu colocar o resto depois. Aqui eu amassei a batata e ela já fica com cara de purê, né? Só que ainda falta colocar o quê? Falta colocar um pouquinho de leite, vai azóio mesmo. Só não coloca muito leite de começo, senão ele pode ficar muito líquido. Leite, manteiga, manteiga sem sal ou com sal? Tanto faz, pode ser até margarina, que se tiver na sua casa aí, funciona. Pode colocar um pedaço bem generoso. Se você achar que precisa de mais, fica mais cremoso, pode colocar mais manteiga. Então vai estar precisão de manteiga. E sal a gosto. Então agora eu vou amassar aqui, você vai ver como ele vai ficar bem lisinho. E eu esqueci de falar, isso daqui você tem que fazer ainda com a batata quente. Porque tá vendo, ó, a manteiga, ela já vai desfazendo aqui, ó. Já vai derretendo. Então vai fazendo, então faz isso com a batata ainda quente, ó. Ela vai virando um purê, tá vendo, ó. Vou mexendo aqui, ó. Olha como ele vai ficando mais liso. E a Kemi tá preparando a batata doce. Olha, deu super certo assim a batata doce. A Kemi, ela fez ela com plástico filme também, no micro-ondas, ó. Cozinhou. A gente faça isso, vale muito a pena. É. E eu achava que o plástico filme derretia. Mas ela via muitas japas no YouTube fazendo isso, né. Com vários legumes, colocando no micro-ondas com plástico filme. E era muito mais rápido pra cozinhar. E a batata doce eu coloquei 12 minutos. Ó, 12 minutos com plástico filme. Plástico filme não derrete. Por mais que pareça que vai derreter, eu achava que ia derreter, não derrete. E aqui eu tô continuando mexendo aqui, ó. Gente, olha como ficou o purê. Olha que lisinho que ele ficou. Ficou bem lisinho, ficou bem saboroso. Se você quiser, ó, eu gosto dessa textura. Meio que cremosa, tá vendo? Se você quiser menos cremosa, você coloca menos leite. Agora, se você quiser ela mais cremosa ainda, quase líquida, você pode pôr mais leite. Aí você controla aqui o ponto que você quer no leite. Por isso que eu falei, no começo, coloque pouco leite. E vai mexendo aos poucos. Tá vendo, ó? Ele ficou bem lisinho. E eu gosto nessa textura aqui. Acabei de pegar os filés de frango da geladeira. Ele tá com um cheiro bem gostoso de pimenta do reino e limão. Então o que eu vou fazer? Pra agilizar o processo, como agora eu tenho duas bocas de fogão. Aquela hora não dava porque eu tava fazendo purê de batata. E aqui eu tava fazendo a panqueca. Mas agora eu tenho as duas bocas do fogão livre. Então eu vou usar duas frigideiras que eu tenho aqui em casa. E vou fazer... Eu vou grelhar os filés de frango nas duas frigideiras ao mesmo tempo. Assim eu consigo ganhar mais tempo e fazer mais rápido. Então eu vou ligar os dois fogos aqui. E aqui não tem segredo. Eu vou regando com azeite. Eu vou grelhando os filés de frango. Depois eu tiro e coloco aqui com papel toalha aqui, ó. Então eu vou fazer isso com todos esses frangos agora. Ó, e uma dica pro frango não ficar tão seco, é você jogar ele e virar uma vez só. Então eu vou esperar ele dourar daquele lado. Quando ele dourar daquele lado, eu vou virar todos e vou deixar ele dourar do outro lado. Eu só vou virar uma vez. Se você ficar virando, virando, virando ou mexendo na panela com uma colher, com alguma coisa, ele vai cozinhar o frango e não vai fritar. Ele não vai ficar tão gostoso. Pode ser que ele fique seco. Então coloque ele, deixa ele grelhar outro de um lado e vira de uma vez só. Se você tiver dúvida, você pega um assim, ó. E dá uma levantadinha, ó. Lembra que ele fica bem douradinho? Aí eu viro de uma vez só. Vou esperar só mais um pouquinho e já vou virar todos. E gente, eu esqueci de mostrar, mas eu fiz o cabotiar. Ele eu fiz do mesmo jeito que eu fiz a cenoura. Piquei assim. Agora eu vou colocar um pouquinho de água. E vou cobrir com plástico filme. Vou colocar no micro-ondas. Como tem pouco, vou deixar mais ou menos uns 4, 5 minutos. E aqui, ó. Vou mostrar pra galera. Já terminei os filézinhos de frango. Deu bastante filézinho. Deixa eu experimentar um. Você já comeu uns 3 já? Não, eu tô combinando. Por isso que eu tenho que fazer a mais. Porque a Camila vai beliscando. Ela experimenta um. Fala assim, experimenta pra ver se tá bom o tempero. Ela experimenta. Aí fala... Aí fala... Ela fala assim, deixa eu experimentar de novo. Só que eu não adicionei mais tempero. Tá gostoso? Gente, tá quase tudo pronto. Então como o filézinho tá pronto aqui, a cenoura também tá pronta. A batata doce também tá pronta. Só falta colocar um pouquinho de azeite e um pouquinho de tempero, né? Coloca algumas ervas. Ou sal, pimenta preta também. Tempera com alguma coisa que você quiser. Ou só sal mesmo. Mas falta o brócolis, o espinafre com milho. Que eu acho que é o que eu vou fazer agora. E o molho pra panqueca. Tá aqui embaixo. O molho pra panqueca. Falta só isso daqui. Esses legumes aqui, a gente escolheu cenoura e brócolis e espinafre. Porque é o que tinha no momento no mercado. Se tivesse chuchu no Japão. Bom, até tem. Mas aqui onde a gente mora não tem. Abobrinha, se tivesse com mais facilidade. Do dia que a gente foi, não tinha. A gente colocaria outros legumes. Mas como só tinha esses dois aqui. Na verdade, a gente tem que experimentar berinjela também. A gente nunca colocou berinjela. Como a gente colocou esses dois aqui, a gente gosta. Então, por isso que a gente sempre coloca. Bom, e pra mim fazer o espinafre com milho. Eu peguei a frigideira aqui. Eu coloquei azeite e manteiga. Sempre que você colocar manteiga. É bom colocar azeite. Porque o azeite ajuda a não queimar a manteiga. Então, eu vou colocar o azeite com manteiga aqui. E esse Lourenço, que é o espinafre. Ele é o congelado. Então, eu vou derreter a manteiga aqui. Eu vou jogar todo o espinafre aqui. E depois o milho. Ele vai mexer. E a Kimi já tá temperando ali os legumes. Ela tá temperando a batata doce. Deixa eu mostrar aqui. Batata doce. Ela já temperou a cenoura e a abóbora japonesa. O brócolis também. Então, falta só ela temperar a batata doce. Eu vou fazer o molho aqui pra panqueca. E eu vou usar o molho pronto. Que é esse daqui. Ele é de tomate com manjericão. Então, eu vou pôr aqui na frigideira. Com um pouquinho de azeite. E milho também. Porque a gente gosta de comer assim. Se a gente tivesse mais tempo. Porque agora a gente já tá só o pó da rabiola. Mas se a gente tivesse... A gente trabalhou. A gente trabalhou hoje ainda. Mas se a gente tivesse mais tempo. A gente poderia até fazer o molho de tomate. Pra ficar mais gostoso. Na verdade. A gente ia fazer de começo. Era molho branco com espinafre, né? Ai, eu adoro molho branco. Só que como ia demorar mais tempo. E as coisas estão tudo em cima da mesa ali, ó. E a gente precisa agilizar. Porque já passou há muito tempo da hora a gente deitar. Então, a gente vai usar esse molho aqui mesmo. Bom, com o meu molho pronto. Com as coisas prontas. Lembra aquela massa da panqueca que eu fiz? Então, agora eu vou enrolar a panqueca. Com um pouco de carne. E outras com frango desfiado. Aí eu vou fazer na marmita. Uma de carne e uma de frango desfiado. Aí eu vou colocar o molho em cima. Então, agora eu vou fazer isso. Eu vou enrolar a panqueca. E eu montei as panquecas aqui. Deu oito panquecas. Então, deu duas marmitas pra mim. Duas marmitas pra Kemi. Aí a marmitinha vem com duas panquecas. Uma é de carne e uma de frango. Uma é de carne e uma de frango. E sobrou uma panqueca. E a dona Kemi tá experimentando ali, ó. E vê como que é? Tá descabelada. E é vida real. Essa que você tá experimentando é de carne que sobrou. A massa ficou gostosa, não ficou? Nossa, a massa tá muito delícia, mas o molho... Tá gostosa, né? Falta colocar o molho, ó. O molho tá aqui em cima. Nossa, que molho gostoso. Eu vou colocar em cima das panquecas ali. Então é isso. Agora a gente vai organizar as coisas aqui. Pra gente começar a montar. Enfim, já coloquei o molho. E essas marmitas ficaram assim. E agora a gente vai começar a montar em geral. Agora a gente vai começar a montar todos aqueles ali, ó. Olha quanta marmita ali na frente, ali, ó. Então a gente vai começar a montar agora. Então a Kemi vai começar a montar ali, ó. Ela já colocou a luvinha dela ali. Tem a balancinha ali, tá vendo? Em cima da balança tem a marmita. E o que que a gente faz? A gente coloca, pra mim, 200 gramas de proteína, aproximadamente, né? Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. E pra Kemi, mais ou menos 100 gramas de proteína. O que que é a proteína? O filé de frango, o frango desfiado, a carne moída. E no caso a panqueca ali já tá certinho já, né? A panqueca, na verdade, eu fiz meia zóia. Não tá muito certinho, não. E o que mais tem? Esses três aqui, né? Tem mais alguma coisa, não tem? E o hamburguinho. Ah, é. E o hamburguinho de frango que tá escondido ali embaixo. Aí de legumes, que a gente fez brócolis, cenoura. A gente ia fazer abobrinha, mas não tinha, né? A gente fez o espinafre com milho. Então é aproximadamente 120 gramas pra cada que a gente vai colocar. E de carboidrato, que é o purê de batata, tem o que mais? A batata doce, tem o cabochá e o arroz. Também tem o arroz. Então, pra Kemi é 50 gramas e pra mim é o dobro, é 100 gramas. Então tudo isso aí que eu falei, a Kemi vai pesando na balança e a gente vai separando. As tampas rosas e as brancas são da Kemi, as verdes e azuis são minhas. Porque assim a gente congela elas juntas, né? Com o mesmo cardápio. E depois a gente tira as duas juntas, descongela juntas pra comer a mesma coisa, certo? Aqui já tem 28 marmitas. A Kemi tá montando, ó. Falta mais ali algumas. Não sei quantos faltam, mas falta bastante ainda. E essas daqui, que foram as primeiras, elas já estão frias. Então a gente espera esfriar elas. Não pode estar saindo nada de vapor. E a gente vai fechar elas. E como que a gente separa aqui? Essa fileira inteira é da Kemi. Essa fileira é minha. Aí essa fileira também é minha e essa fileira é da Kemi. E a gente separa, tipo assim, essa aqui é dela e essa é minha. Essa é dela e essa é minha. E é o mesmo cardápio. Então aqui, ó. Ela é de abóbora japonesa com batata doce, frango desfiado. Aqui é espinafre com milho. E aqui de baixo, que é a minha, é igual. E aqui a gente fez duas iguais, tá vendo? Essas duas são iguais. Essas duas são iguais. Aí aqui já, ó. É arroz, hambúrguer de frango, brócolis e cenoura. Aqui a minha de baixo é a mesma coisa. O que muda é a quantidade. E aí a gente separa as tampinhas, a cor das tampinhas, tá vendo? Rosa e azul. Pra saber qual que é a minha e qual que é dela. Agora, como essas já estão frias e eu preciso liberar espaço pra Kemi montar as outras. Eu vou separar essas aqui em par. Ou seja, eu vou pegar essas duas. Eu vou colocar uma em cima da outra e eu vou colocar um elástico. Pra mim, separar o mesmo cardápio pra mim e pra Kemi no mesmo dia. Eu vou fazer aqui e vocês vão entender. Então, ó. Eu fiz aqui, ó. Este daqui é o mesmo cardápio. O mesmo que tem em cima tem embaixo. Só que daí eu separo com elástico porque é um meu e um da Kemi. Então, eu separando com elástico, eu consigo garantir que aqui tem o mesmo cardápio. Então, quando eu for tirar do freezer, descongelar, eu tiro esse kit aqui. Essa dupla aqui de marmita porque eu sei que são o mesmo cardápio. Aí o meu e o da Kemi. É assim que a gente faz. E a Kemi é passar fome, né? A Kemi é passar fome? Ela não pode ver quantos dos outros tipos nem. Ah, é verdade. A gente faz o mesmo cardápio porque a Kemi, se ela ver o meu, ela fica com vontade. Então, ela tem que comer o mesmo que o meu. Aí, assim, ela fica com vontade, né? Então, agora eu vou fechar esses daqui que ela tá liberando também. E ela vai montando os que estão ali. Aí, eu vou trazendo pra cá e vou começando a ajeitar no freezer daqui a pouquinho também. Então, a gente vai terminar aqui e daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês. Enfim, conseguimos montar as 42 marmitas. Deu 42 marmitas. Então, aqui tem um monte. Ali atrás também tem, ó. Tá vendo? Ali atrás também tem um monte. Nessas outras duas gavetas também tem. Ó, aqui tá cheio de marmita. Ele vai até lá embaixo, ó. Vai até lá embaixo. E aqui também, ó. Tá cheio de marmita. Quase encabe nada. Isso aqui é abacate congelado. Ó. E ali, ó. Até lá embaixo também é cheio de marmita. A gente conseguiu montar 42 marmitas. E por incrível que pareça, não sobrou praticamente nada. Sobrou dois hamburguinhos e um pouquinho de purê. O resto deu tudo certinho. E juntou mais louças aqui. E agora são, gente, quase uma hora da tarde. Eu comecei a fazer seis horas da manhã. Deu quase sete horas. Mas demorou bastante porque a gente tava gravando e porque a gente fez um cardápio bem diferenciado. Teve várias coisas diferentes. Por isso que demorou sete horas. Já se passaram alguns dias. E o que a gente faz? Um dia antes, a gente tira a marmita. Coloca na geladeira. Eu tirei ontem, ó. Tá aqui na geladeira. Ela já descongelou dentro da geladeira. Agora eu vou esquentar ela no micro-ondas por mais ou menos uns cinco minutos, sete minutos. Quando eu tiro uma marmita, automaticamente eu já venho aqui no freezer. Pra amanhã, eu já tiro outra marmita e vou colocar aqui. Então eu vou comer aquela agora. Aí amanhã, quando eu sair do serviço, eu vou comer essa daqui. Porque deu tempo dela descongelar. Lembrando, sempre descongela ela na geladeira. Então um dia antes de comer a marmita, deixa ela na geladeira descongelando. Dá muito trabalho de fazer? Dá. Suja muita louça? Suja. Mas a gente, vocês não tem noção o quanto ajuda no dia a dia. No dia a dia a gente tá cansado, chega tarde do serviço, né? Às vezes não tem o que comer. A gente acaba comendo coisas que não deveria comer, né? Que são lanches, essas coisas assim. E essas comidinhas são saudáveis, é gostosa. Muitas pessoas perguntam se fica ruim, gente. Não fica ruim. Continua gostoso do mesmo jeito. Vale muito a pena. E vocês vão ver o quanto vão ajudar vocês no dia a dia. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e tchau! Tchau!